Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é do passo a passo deste barradinho. Fácil e econômico. O caseado para fazer ele tem que ser contados com múltiplos de 5 mais 3 espaços no início da carreira. Então, no início da carreira conta 1, 2, 3, aí vem contando de 5 em 5 até o final do pano. Vou deixar fixado no primeiro comentário do vídeo a quantidade certa de caseado para qualquer tamanho de pano. E eu vou utilizar para fazer a amostra deste barradinho. Super fácil e econômico. Essa linha na cor verde musgo com o tex 295 e a agulha 1.75. Mas pode ser utilizado qualquer tipo de linha. Vou utilizar também um paninho de amostra que eu já fiz. Três espaços do caseado aqui no início e mais dois grupinhos de cinco espaços. Vou fazer dois motivos e eu deixo a aula desse caseado também fixado no primeiro comentário. Esse barradinho, ele é feito com seis carreiras. Mas uma carreira, que é a terceira carreira, é só de correntinhas. Então, deixa ele super econômico e tem essas partes aqui vazadas. Ele fica um barradinho do tamanho bom. Fica do tamanho médio, nem grande e nem pequeno. Então, vou virar no avesso do pano para eu começar a primeira carreira. O meu caseado, ele é com três correntinhas, que as minhas correntinhas são pequenas. Quem está acostumado a fazer com duas correntinhas o caseado e dá certo, pode fazer com duas. Então, vou virar no avesso do pano. E aqui no avesso, eu amarrei a linha no ponto baixo aqui do canto e escondi a ponta dentro da barrinha, o restante da ponta. Agora, já venho no espaço e vou subir. Uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Aqui dentro do espaço, eu vou fazer, do primeiro espaço, dois pontos altos no ponto do caseado, um ponto alto. Dois pontos altos no segundo espaço, um ponto no ponto do caseado, dois pontos altos no terceiro espaço, um ponto no ponto do caseado. Ficando assim, fiquei com dez pontos altos. Agora, vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Ou a quantidade que não fique nem babadado e nem esticado. E já vou pular dois espaços e vou fazer um ponto alto no ponto. Então, eu fiquei com essa alça. Faço dois pontos altos no espaço e um ponto alto no ponto. Então, eu vou repetir aqui os dez pontos altos nos três espaços. Ficando assim. Já vou fazer a alça de seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou pular os dois espaços e vou fazer um ponto alto no ponto do caseado. Terminou aqui com três espaços. Então, eu vou fazer os dez pontos altos. Sendo que um é no ponto, dois no espaço. Um no ponto, dois no espaço. Faço dois aqui no último espaço e o último ponto no ponto baixo do canto. E esta é a primeira carreira. Aqui no avesso do pano. Primeiro e segundo motivo. Viro na frente e vou fazer a segunda carreira. Subo em cima do primeiro ponto alto, três correntinhas. E faço ponto alto sobre ponto alto. Até eu completar os dez pontos. Completei aqui os dez pontos altos. Agora, faço uma, duas correntinhas. Quem precisar de mais, pode fazer mais. E venho aqui embaixo dessa alça e faço um ponto baixo. Faço uma, duas correntinhas. Uma laçada e venho no primeiro ponto. E faço um ponto alto. Escapou a linha. Fiz o ponto alto, então, ficou assim. Vou completar aqui os dez pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto. Eu, eu. Vou completar aqui os dez pontos altos. Ó, eu. Eita a linha. Faço as duas correntinhas e aqui por baixo da alça faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas no primeiro ponto aqui dos dez pontos, um ponto alto. Eu vou completar os dez pontos altos aqui no final. Então, eu cheguei aqui no final, já completei os dez pontos altos, ficou assim a segunda carreira. Viro e vou fazer a terceira, que é só de correntinhas. Então, em cima do primeiro ponto alto eu subo uma, duas, três, quatro correntinhas, vou pular dois pontos e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, pulo dois pontos e faço um ponto baixo no ponto. Uma, duas, três, quatro correntinhas, pulo dois pontos e no último um ponto baixo. Canto com essas três alcinhas. Agora, vou subir uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Aí, venho aqui nesse primeiro ponto alto aqui desse lado, dos dez pontos e faço um ponto baixo. Então, fiquei com essa alça, ela tem que ficar assim. Nem muito alta e nem muito achatada. Aí, a quantidade de correntinhas a gente vai vendo de acordo aqui com o espaço. Vou repetir as três alcinhas. Quatro pontos altos, pula dois pontos, aliás, quatro correntinhas, pula dois pontos e um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, pula dois pontos e um ponto baixo. Quatro correntinhas, pula dois pontos e um ponto baixo no último ponto. Completando as três alcinhas, vou subir as sete correntinhas agora. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Venho no primeiro ponto dos dez e faço um ponto baixo. Então, fiz essa alça. Vou repetir aqui no final as quatro alcinhas, as três alcinhas, aliás. Então, fiz um ponto baixo no primeiro ponto, quatro correntinhas, pula dois pontos e um ponto baixo. Quatro correntinhas, pulo dois pontos e um ponto baixo no último ponto. Terminando com as três alcinhas e esta é a terceira carreira. No avesso do pano. Já vou virar pra fazer a quarta carreira na frente. Então, virei aqui na frente, venho até o meio da alcinha com ponto baixíssimo. E subo uma, duas, três, quatro correntinhas e venho na segunda, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Na terceira, um ponto baixo e fico com duas alcinhas nessa quarta carreira. Agora, vou precisar fazer aqui dentro desse espaço, nove pontos altos aqui nessa alça. Então, eu faço um, dois, três, quatro. Completei os nove pontos altos aqui na alça e venho nessa primeira alcinha e faço um ponto baixo. Então, eu fiquei com esse leque. Subo uma, duas, três, quatro correntinhas e venho na segunda alcinha e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Na terceira, um ponto baixo e fico com duas alcinhas. Desse ponto baixo da terceira alcinha, já faço a laçada e venho aqui na alça repetir os nove pontos altos. Um, dois. Então, completei aqui os nove pontos da alça, já venho na primeira alcinha e faço um ponto baixo. Quatro correntinhas na segunda, um ponto baixo. Quatro correntinhas na terceira, um ponto baixo. Terminando com duas alcinhas, como comecei e como fiquei aqui no meio. E esta é a quarta carreira na frente do pano. Vou virar pra fazer a quinta carreira. Virei aqui no avesso do pano. Então, a quarta carreira fiz na frente, agora a quinta aqui no avesso do pano, que é a penúltima carreira. Eu vou subir até o meio da alcinha. Subi até o meio, faço uma, duas, três, quatro correntinhas e faço um ponto baixo na segunda e fico com uma alcinha. Então, desse ponto baixo da segunda alcinha, já faço uma laçada e venho no primeiro ponto do leque e faço um ponto alto. Vou pular um ponto e faço duas correntinhas de espaço. Então, fiz duas correntinhas de espaço, pulo o segundo ponto e venho no terceiro. Faço um ponto alto, ficando com esse quadradinho. Uma, duas correntinhas de espaço, pulo um ponto e venho no próximo ponto. E faço um ponto alto. Então, esse ponto, ele é o quinto ponto. Aqui nele, eu vou fazer mais um ponto. Então, faço uma, duas, três correntinhas de espaço e faço mais um ponto em cima do quinto ponto. Duas correntinhas de espaço, pulo um ponto e faço um ponto alto. Duas correntinhas de espaço, pulo um ponto e no último eu faço um ponto alto. E já venho na alcinha e faço um ponto baixo. Deixa eu mostrar aqui como que ficou. Então, eu fiquei com dois quadradinhos aqui no início, um no meio e dois aqui desse lado. Dois de cada lado e um ponto V no meio. Agora, já faço quatro correntinhas e vou fazer um ponto baixo na segunda alcinha. Desse ponto baixo da segunda alcinha, eu já faço um ponto alto no primeiro ponto do leque. Faço duas correntinhas, pulo um ponto e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto e faço um ponto alto no quinto ponto. E aqui eu vou fazer dois pontos altos com três correntinhas de espaço. Formando o ponto V. Duas correntinhas, vou pular um ponto e vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas, vou pular um ponto e no último eu faço um ponto alto. E na alcinha, um ponto baixo. Quatro correntinhas, na segunda, um ponto baixo. Então, eu termino aqui a quinta carreira no avesso do pano. Viro e vou fazer a sexta carreira. Virei aqui na frente do pano e eu venho até o meio da alcinha. Fazendo ponto baixíssimo. Cheguei no meio. Já vou fazer uma laçada e venho nesse primeiro ponto. Que eu fiz no primeiro ponto do leque. Faço um ponto alto. Dentro do quadradinho, faço dois pontos altos. No ponto alto, um ponto alto. No segundo quadradinho, dois pontos altos. No ponto, um ponto alto. Aqui no espaço do ponto V, eu vou fazer dois pontos altos. Um, dois. E eu vou fazer um picô aqui no meio. Então, eu vou subir cinco correntinhas. Que eu quero um picô grande. Uma, duas, três. Quatro, cinco. Quem quiser fazer o picô menor, pode fazer menor. Vem em cima aqui do ponto, do segundo ponto, do ponto V. Está dentro do ponto V e faço um ponto baixíssimo. Então, eu pego a laçada e trago a laçada por dentro da correntinha que estava na agulha. Então, eu fiz um ponto baixíssimo. Fechando aqui o picô. E vou voltar no mesmo espaço do ponto V. Fazer mais dois pontos altos. Ficou assim aqui no meio. E desse lado, eu faço um ponto alto no ponto e dois em cada quadradinho. Dois no último quadradinho e um ponto alto no ponto aqui do leque. No último ponto que está aqui no último ponto do leque. E já venho na alcinha e faço um ponto baixo. Então, o primeiro motivo já está pronto. Desse ponto baixo da alcinha, vou repetir aqui no segundo motivo que eu fiz no primeiro. Um ponto alto nesse ponto alto aqui do início. Dois no quadradinho, um no ponto. Dois no quadradinho, um no ponto. Dois aqui no ponto leque. Dois no quadradinho. Dois no quadradinho. Dois no ponto alto, um no ponto alto. Dois no quadradinho. Dois no quadradinho. Dois no quadradinho. Então, já cheguei aqui no final com os pontos altos. Fiz o último aqui nesse último ponto. Desse último ponto aqui da carreira anterior. Fiz um ponto baixo na alcinha e fiz uma correntinha. Agora, corto a linha. Pra arrematar a carreira, essa ponta é só esconder por trás dos pontos. Ficaram assim os dois motivos. Se vocês gostaram do vídeo, deixe joinha. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.